Bom, agora eu quero chamar a psicóloga Letícia Menegaz, especialista em psicologia clínica na abordagem cognitivo-comportamental e neuropsicologia. A atuação dela é em psicoterapia clínica e orientação profissional. Bom, agora eu vou chamar a psicóloga Letícia Menegaz. Bom, então eu vim aqui conversar com vocês, na verdade escolha algumas coisas que a psicologia tem a oferecer sobre essa questão que é extremamente importante. A gente observa muito aqui em São Carlos, principalmente por ser uma cidade que tem muitas universidades, muitos cursos, muita gente de fora que vem pra cá. Então é de extrema importância a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então a minha intenção aqui é passar algumas informações pra vocês e eu gostaria muito que as pessoas que se identificassem, se sentissem de alguma maneira motivadas a procurar ajuda, que de fato fizessem isso porque tem o que se dizer a respeito, tem tratamento, tem como melhorar, tá bom? Então assim, eu até peço desculpa pra vocês se eu sobrecarreguei demais os slides, é porque é tanta informação num período curto de tempo. Então enfim, eu vou falar o máximo que eu puder aqui pra vocês, tá? Bom, vamos lá então. O que que acontece nesse período do... Como a pessoa entra na vida acadêmica? Tem várias mudanças, né? Mudanças sociais, mudanças psicológicas. As pessoas acabam, elas acabam muitas vezes até resultando em abandono escolar, dificuldades emocionais, por não dar conta de toda demanda e de tudo que acontece nesse período, tá? Então vamos lá. O que nessa vida acadêmica, então, ele apresenta alguns desafios e muitas mudanças, né? Então a primeira aqui, mudança de cidade. Eu queria saber de vocês quem que não é de São Carlos, pra eu ter uma ideia. Nossa, é mais até do que eu imaginava, pra falar a verdade. É muita gente. Então tem toda essa questão da adaptação, vocês acabam ficando longe da família, moram com outras pessoas, sozinhas, novas amizades, novos vínculos, novo ritmo de estudo, afazeres domésticos, que muitos acabavam, por vezes, por não fazer em casa, agora, de alguma maneira tem que fazer, existe mais proatividade, aumentam as responsabilidades. Então é um combo de mudanças, tá? E assim, nem todo mundo consegue lidar também com todas essas mudanças. Bom, aí alguns eventos que podem ser estressores, né? Nesse período, então tem eventos pessoais, como um baixo repertório de habilidades, preocupações financeiras, excessiva cobrança pessoal, pensamentos negativos, né? Sobre si, essa seria a parte mais pessoal. Tem a parte acadêmica. Então, como a Vitória falou um pouquinho, excesso de tarefas, dificuldade com conteúdo ou baixo desempenho, dificuldade com a comunidade acadêmica, insatisfação com o curso, mudança nos hábitos de estudo. Então, também, todo um contexto aí que acaba mudando. E as dificuldades sociais, então, dificuldade de socialização, conflito com os colegas, a pessoa, em alguns momentos, se vê obrigada a participar de novos grupos, ela acaba ficando longe da família, os cuidadores e antigos amigos. Então, tudo isso interfere na estabilidade emocional. Então, todos esses são fatores que favorecem o estresse mental. Bom, então, os eventos estressores, pensamentos negativos sobre si e sobre a situação, baixa tolerância à frustração, tudo isso resulta em quê? Dificuldades emocionais. Tá? Vamos lá, então. O que são os transtornos mentais, né? Eles são a junção de alguns fatores. Então, algumas pessoas apresentam predisposição genética, tem a influência ambiental, que tem a ver com esses estressores aí também, e o modo de enfrentamento. Que é como a gente enfrenta as situações da vida, tem a ver com algumas crenças que a gente constrói ao longo dos anos, enfim, tem influência na história familiar. Então, esse combo aí também vai facilitar o aparecimento de alguns transtornos mentais. Bom, por que a gente está adoecendo, né? Alguns fatores psicológicos são importantes. Então, excesso de informações, excesso de cobranças e críticas pessoais. Como que a gente lida com os conflitos, avaliação equivocada das situações, interpretação dos torcidas, relações trágeis, tudo isso interfere. Tá? Não é somente isso, mas esses fatores a gente vê que são bem importantes. Bom, aí vamos só pegar um pouquinho de alguns fatores psicológicos que interferem, que tem a ver com os pensamentos. Os nossos pensamentos, eles interferem em como a gente vai interpretar os eventos que acontecem na nossa vida. Quando as pessoas têm muitos pensamentos negativos, né? Ela vai interferir diretamente como ela se sente. Então, aqui nessa figura que eu coloquei, só para vocês entenderem um pouquinho. O que a gente pensa interfere no que a gente sente e o que a gente sente interfere no que a gente faz, no nosso comportamento. Então, um exemplo simples, né? Se eu tenho uma prova... Ah, vou pegar um exemplo aqui da apresentação. Então, apareceu essa apresentação, eles entraram em contato comigo. Eu poderia ter um pensamento do tipo, nossa, não vou dar conta. Como que eu me sentiria? Um pouco ansiosa, um pouco angustiada, talvez preocupada. E, provavelmente, qual seria meu comportamento? Não vir da apresentação. Então, a gente vê que existe uma relação bem visualmente simples, né? Entre esses três componentes, só que a gente não dá atenção para isso no dia a dia. Bom, aí eu vou falar sobre alguns pensamentos automáticos negativos. Teve uma distorção aí, viu? Bom, as pessoas com dificuldades emocionais, elas avaliam, então, geralmente, de uma maneira distorcida algum evento, tá? Então, a mesma situação pode acontecer para duas pessoas e cada uma tem uma interpretação sobre aquilo que aconteceu. Bom, quando uma pessoa também já tem algumas questões psicológicas, ela tem tantos pensamentos negativos que esses pensamentos geram aquelas emoções extremamente dolorosas e difíceis de lidar. Então, só um detalhe aqui. Então, não acredite em tudo que você pensa. A gente tem o costume de pensar e comprar aquele pensamento como verdadeiro. Questione, nem tudo é verdade, tá? Bom, então, eu peguei alguns exemplos. Aqui a Vitória já colocou alguns na apresentação, né? Mas, para vocês entenderem, talvez até se identificarem com alguns deles. Sou fraco, não vou conseguir me controlar. Eles pensam que sou idiota, vou ser sempre assim, não tenho jeito. Nada dá certo para mim. Meus amigos são melhores que eu. Não tenho nada a oferecer. Não sou boa o suficiente para ser amado e querido. Sou burro, não consigo aprender rápido. Não devo nem falar, porque não sei se vou conseguir. Acho que vai incomodar e é trabalhar os colegas. São pensamentos extremamente negativos, tá? Pode ser que a pessoa não apresente todos esses, mas um ou outro pode aparecer. E se a gente compra isso como verdade, a gente se sente muito mal. Triste, angustiado, ansioso, enfim. Vem uma cadeia de situações. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre alguns dados. Que, então, estima-se que de 15% a 25% dos estudantes apresentam algum tipo, principalmente, depressão e ansiedade. Tem alguns estudos que colocam até 48% da população universitária. Mas a maioria que eu tive contato fica nessa faixa. E o Brasil, ele é recordista mundial em prevalência de transtornos de ansiedade. Então, o que a gente precisa fazer? Se cuidar. Isso não está legal. Bom, então os principais, né? É o transtorno de humor. E um dos transtornos de humor é a depressão. E transtorno de ansiedade. E, como também a Vitória falou, alguns estudos que mostram que isso é levar para o suicídio entre os universitários. Bom, aí eu vou só falar rapidinho para vocês uma diferença entre tristeza e depressão. Porque a tristeza é um sentimento que todo mundo tem. É um sentimento universal. E a diferença dele com a depressão tem muito a ver com a intensidade com o tempo que ele vai durar. Então, se eu não passo em uma prova, ok, eu posso me sentir triste, tudo bem. Se eu perco o emprego, se algumas coisas não dão certo. Se essa tristeza permanece por muito tempo e existe um sofrimento muito intenso, aí é legal avaliar. Talvez não seja somente uma tristeza passageira. Então, a gente tem que ficar de ouro. Então, o que é a depressão? É uma doença que leva a um sério e um sofrimento psíquico intenso e duradouro. E ela pode comprometer toda a vida funcional de uma pessoa. Então, a gente tem que dar atenção para isso. Bom, aí vários sintomas da depressão. Eu vou ler para vocês porque ficou bem com o peito e pequenininho. Rebaixamento do humor, redução da energia, períodos de choro, redução da capacidade de sentir prazer, diminuição da concentração, cansaço, mudança no padrão de sono, diminuição do apetite, irritabilidade, desejo de habitação social, retraimento, desejo sexual diminuído, tendência a apresentar baixa autoestima, ideias autodepreciativas, sentimentos de inadequação, autoconfiança reduzida, ideias de culpa, não ver esperanças no futuro e, muitas vezes, ideias suicidas. Então, são muitos sintomas. Para se fazer um diagnóstico, a pessoa vai precisar se identificar com vários desses, né? Enfim, para que o melhor tratamento possa ser indicado para aquela pessoa. Bom, mais uma vez, a figurinha ficou torta aqui. Bom, então, as causas da depressão. São fatores biológicos e genéticos, fatores cognitivos e fatores sociais também, que interferem no aparecimento. E quando a gente não cuida e não trata a depressão, a tendência é o aumento desses sintomas, a progressão. A tendência não é melhorar sozinha, tá? Se é uma tristeza, ok, ela passa. Se é uma depressão, dificilmente ela vai passar sem uma ajuda. Então, assim, a gente vê que, biologicamente falando, existem mudanças nos níveis químicos do cérebro. Então, mudança de serotonina, de dopamina, de endorfina e outras substâncias. Então, muitas vezes, por isso, a necessidade de consultar um médico também para a medicalização. Bom, aí há alguns cuidados que é importante a gente ter. As bebidas alcoólicas, no geral, elas deprimem o sistema nervoso central. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem uma predisposição a uma depressão, se ela utiliza álcool com frequência, ela facilita o aparecimento. Maconha e outras drogas ilícitas também. Elas podem aumentar a chance de depressão e outros transtornos psiquiátricos em pessoas que já têm uma predisposição. E isso, assim, eu posso dizer para vocês que eu atendo em consultório, né? Em consultório, a gente vê o aumento da demanda clínica por conta de uso de substâncias que desencadearam algum tipo de transtorno. Bom, então vamos tratar a depressão. Psicoterapia, importantíssima. Terapia farmacológica, quando necessária. Em casos mais graves, a terapia farmacológica é muito bem-vinda. E mudanças no estilo de vida. Então, essas são três bases aí para um tratamento da depressão. Bom, e aí, falando da depressão, tem o suicídio, né? Porque boa parte das pessoas que comerem o suicídio, elas têm um quadro depressivo, tá? Então, em 2015, foram 788 mil mortes, né? 1,5% de todas as mortes do mundo. Entre jovens de 15 a 29 anos e a terceira maior, se eu não me engano, uma segunda, acho que é acidentes. E a primeira é por brigas e outros, alguma coisa nesse sentido. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. É muita coisa. E por que eles não são prevenidos? Por que a gente não fala sobre o assunto, por que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de se abrir, por medo do preconceito, medo de rejeição. Então, é importantíssimo falar. Bom, então, esse mês é o setembro amarelo, né? E foi importantíssimo ter criado um dia para isso. Então, o suicídio é ainda um tabu e o aumento, só tem aumentado as vítimas, 32 brasileiros mortos por dia. É um número assustador. É um mal silencioso, né? Então, por medo ou desconhecimento, a gente não tem que saber quem está pensando nisso. Ou mesmo se a pessoa está pensando, ela tem dificuldade de enfrentar isso também. E o setembro amarelo, então, é uma campanha de conscientização e ela está aqui no Brasil desde 2015. Bom, alguns mitos de verdade sobre o suicídio, né? Então, o mito, quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá este risco para o resto da vida. Mentira, né? O risco de suicídio pode ser efisivamente tratado e após não necessariamente terá mais. Como tratar? Se for uma base depressiva, cuidado essa depressão. As pessoas que ameaçam se matar querem apenas chamar a atenção. Não, né? A maioria dos suicidas dá sinais ou fala sobre suas ideias de morte. E boa parte dos suicidas expressou seu desejo de matar em algum momento. Se matar em algum momento. Bom, quando um indivíduo sobrevive a uma tentativa de suicídio ou demonstra melhora, está fora de perigo. Não. O período logo após a tentativa é um período que a pessoa está muito fragilizada. Então, é um período que vai exigir bastante atenção. E não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Também não, né? O contrário. Falar pode aliviar a angústia, a atenção. E pode ser uma oportunidade para que outras pessoas possam ajudar, encaminhar, orientar. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Bom, aí, pulando então da depressão para a ansiedade, que são os dois que mais aparecem no meio universitário, né? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade, basicamente, ela é uma reação ao perigo ou ameaça com o objetivo de proteger o nosso organismo. Então, se acontece alguma situação ameaçadora, nosso corpo vai ter que se preparar e ter várias substâncias para ter algum tipo de reação. Então, essa é a função principal da ansiedade. Então, ela traz uma sensação de medo, de apreensão e traz um disto para o corpo. Mas, basicamente, ela é isso. Qual que é o problema? O problema é quando essa ansiedade é exagerada. Quando ela é exagerada, a gente é caracterizado como um transtorno de ansiedade. Então, é um medo exagerado, desproporcional em relação ao estímulo, tá? Em universitários, quais tipos de ansiedade que a gente encontra com maior frequência? Ansiedade social, transtorno de pânico e generalizada. Nós temos vários subtipos de ansiedade. Aqui, eu peguei para vocês as que mais aparecem. Vou falar tudo demais. Bom, transtorno de ansiedade social ou fobia social. O que é? É uma sensação exagerada de ansiedade ao se expor em situações sociais. Então, pode ser falar em público, interações mais formais, exposição de um pensamento numa bota de colegas, alguma coisa assim. Ser apresentado por uma pessoa nova, às vezes dificuldade até de atender o telefone em público. Tudo isso faz parte da ansiedade social. Então, na verdade, é o medo de ser avaliado negativamente pelos outros. Quando a pessoa tem esse medo tão exagerado, ela se retrai a um ponto de não conseguir ter público social. E junto com todas essas questões, podem aparecer sintomas depressivos. Porque a pessoa se sente tão incapacitada, tão impossibilitada, que ela trava o mundo. Então, fica mais fácil aparecer outros tipos de sintomas. Bom, e aí, geralmente, quais são as características, né, que essa pessoa pode apresentar? Baixa autoestima, ela acredita que é inadequada. Então, por isso que ela nem tenta se expor muitas vezes. Excessiva crítica pessoal. Então, pensamento que é recorrente. Ah, eu não vou falar porque eu vou incomodar. Ah, vai que eu falo alguma besteira. Então, melhor nem falar. Então, a pessoa está o tempo todo se criticando, se julgando. Pensamentos distorcidos da realidade ou negativos. Baixo repertório de habilidades sociais. Insegurança e alto nível de timidez. Então, acho que essa figurinha reflete um pouco, né. A pessoa está isolada. Todo mundo ali, quando está vergonhizando, conversando. E essa pessoa, ela fica mais no espaço dela, no ponto dela, por toda essa insegurança. Aí, o segundo. Transtorno de pânico. Então, as crises de pânico, elas são ansiedade também exagerada. Frente ao que acontece no nosso corpo. Então, é medo das emoções e das sensações corporais. Qual que é a interpretação que a pessoa tem? Então, ela começa a perceber que o estômago está esquisito. Ah, eu vou morrer. Vou enlouquecer. Algo de ruim vai acontecer comigo. Quando ela pensa sobre isso, essa ansiedade aumenta. Aumentando a ansiedade, aumentam os sintomas fisiológicos. E vai virando um ciclo. Tá? Mas o que eu posso falar para vocês? Que a ansiedade, ela tem um limite máximo que ela atinge no nosso organismo. Então, ela vai subir. Vai chegar no ponto que depois ela vai declinar. Então, ninguém morre de crise de pânico. Ninguém morre dessas crises ansiosas. Mas é uma sensação extremamente desconfortável de se sentir. Bom, aí é o transtorno de pânico. Então, ele é o medo das próprias sensações corporais. E essas sensações podem ser falta de ar, fortes atendimentos cardíacos, suor, calafrios, tremor, dor no peito. E vários outros sintomas que podem aparecer. E, geralmente, um ataque, ele está associado aos medos de encontrar determinadas situações no mundo real. Então, no fundo, tem a ver com insegurança também. A pessoa, ela não se sente fortalecida o suficiente para enfrentar algum desafio do dia a dia. Então, a ansiedade vem para mostrar que, ó, tem um perigo aí. Toma cuidado. Mas é um perigo muito mais imaginário do que real. Bom, aí a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada. Essa é muito comum da gente encontrar. Excesso de preocupações. Se preocupam na tentativa de evitar uma catástrofe. Então, o perfil das pessoas que apresentam a ansiedade generalizada é um perfil que nenhum risco é tolerado. A pessoa tem que ter controle das coisas que vão acontecer. Mas, no fundo, o que a gente controla se for parar para pensar? Praticamente nada, né? Então, quais são os pensamentos? E se eu não for bem na prova? E se eu for deputido? Será que eu conseguiria passar? E são pensamentos tão frequentes e tão intensos que a pessoa não desliga. Ela quer ter controle de tudo. Então, sintomas. Preocupação excessiva sobre o futuro. Pensamento acelerado. Emissone. Tensão. Irritabilidade. Problemas estomacais. Dores de cabeça. Dificuldades de concentração. Então, também é um combo de sintomas que interferem absurdamente no dia inteiro da pessoa. Bom, então o que eu acho interessante a gente falar? Que o nosso corpo, ele dá sinais e avisos para a gente mudar o estilo de vida. Para colocar um pouquinho o pé no freio. Para repensar o que está fazendo. Para observar se a gente está exagerando ou não. Porque, às vezes, a gente tem o costume de abrir abraçar o mundo. E, muitas vezes, não dá conta disso. Então, é legal dar atenção a esses sinais que o nosso corpo apresenta. E também é importante ficar atento para procurar uma ajuda especializada. E, no geral, os transtornos, eles vão apresentar tratamento e bons resultados. Na maioria das vezes, tá? Então, eu queria deixar isso para vocês como uma esperança de melhora. Porque, muitas vezes, a pessoa fala, ah, mas o que eu tenho não tem jeito. Eu vou ficar assim para sempre. Não. Tem o que se fazer. Então, por isso que eu gostaria que quem estivesse sentindo, enfim, algum desses sintomas ou mal, enfim, procurasse uma ajuda especializada. Porque faz bastante diferença. Bom, então, quais fatores que contribuem para a maior estabilidade emocional? A OMS, ela conceitua a saúde, né? Como estado de bem-estar físico, mental e social. O que a gente faz? A gente tem que cuidar do físico, vai na academia e tal. Mas o mental fica de lado. Então, a gente precisa cuidar dele também. Então, a saúde mental, ela é uma das três componentes, né? Da saúde no geral. Então, o que a gente pode tentar promover no dia a dia, né? Boas relações afetivas, integração. É importantíssimo interesse pelo curso. Quando a gente não tem interesse pelo curso, tudo fica mais difícil de ser conduzido. Então, é legal avaliar as escolhas que a gente faz. Eu sei que é muito injusto ter que escolher um curso universitário a 17 anos de idade. Né? É extremamente complicado. Então, a gente tem que, se não estiver extremamente satisfeito, ter coragem, talvez, para procurar outras possibilidades que tornem a pessoa um pouco mais feliz. Eu sei que envolve coragem, mas é importante enfrentar isso aí. Bom, então, praticar exercício, dormir, se alimentar bem. Tudo isso pode ajudar. Se criticar menos, se julgar menos, aceitar as incertezas da vida também, né? São várias características que, enfim, interferem com o que a gente vai lidar com as situações. Bom, então, é essa a minha ideia. Quero mostrar para vocês um pouquinho, né? Do que tem acontecido aí no meio universitário. E deixar a imagem para a gente se cuidar. Então, a ideia é essa. Vamos nos cuidar. E a saúde mental é ela que conduz todo o resto da nossa vida. Então, ela tem que estar minimamente bem. Para a gente dar conta da demanda, para a gente dar conta de todos os desafios aí que aparecem na nossa vida. Então, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Agradeço a atenção de vocês.